Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs E eu quero te mostrar como que eu faço isso Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet Quase no piloto automático, clica aí no link Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método E também tá tendo muitos resultados trabalhando pela internet Dá uma olhada aqui, ó No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar E ainda tenho 3 mil pra receber O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje E olha que o dia ainda tá começando Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular Você também pode fazer isso Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar PagSeguro 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 Goal do Pamaeiras! Segura o vantágio do Pamaeiras! No minuto 99, Breno decide a final da Copa Libertadores! O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, cala a boca sacadou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, respeito o verdão, tá ligado? Boa tarde pra quem é bicampeão da América, pra quem não é, boa tarde também, mas segurador de cotovelo que hoje é dia do verdão. É dia de exaltar o Abel Ferreira, que falando, esse sim é um poeta. Exaltar o Breno Lopes, o novo Betinho, desconhecido que faz um gol de um título histórico. Exaltar o Rony decisivo, o Everton seguro e essa molecada fundamental pra levantar a taça. Caio, o que foi principal pro Palmeiras ser o campeão da Libertadores? A força do seu elenco, de olhar pro banco de reservas e ter soluções pra mudar o panorama de uma partida e pra se manter vivo em todas as competições como protagonista. É isso aí, o Palmeiras tinha banco e o Abel Ferreira no banco também. Portugal foi bicampeão da Libertadores também, olha só. Olha lá, Abel iguala Jesus, não aquele, o Jorge mesmo. Olha lá, a Copa é luz, a Copa Libertadores e Abel, o conquistador, ou seja, ele também foi notícia lá. O primeiro título a gente nunca esquece ainda mais, uma Libertadores, né, Caião? Ó, domingo o Palmeiras já joga pelo Mundial de Clubes e o Renato Peters, ele já tá confinado lá no Catar e traz as informações ao vivo, direto do seu quarto de hotel. É com você, Renato Peters. É o Big Brother GE, Felipe Andrioli, tudo bem? Boa tarde pra você, o Caio. Aqui são sete e dois da noite. É o seguinte, nós estamos confinados aqui porque é um procedimento pra que a gente possa entrar no país. São sete dias aqui de isolamento, depois a gente vai fazer aquele teste do cotonete e aí sim seremos liberados só assim. Não tem turista aqui, ninguém tá entrando no país. Então nós conseguimos essa autorização especial mediante esse confinamento. Bom, aqui tá tudo pronto e o Palmeiras não vai ter o Breno Lopes, ele tá fora. Por quê? Porque no regulamento do Mundial ele tinha que ser inscrito até o dia 9 de novembro. Mas ele chegou no Palmeiras depois. O time ainda tentou argumentar com a FIFA, mas não tem jeito, o Breno tá fora, mas estará aqui no Catar. Por quê? Porque o André Hernan, que tá aqui no quarto ao lado, ele tá isolado também, me disse que o Palmeiras vai trazer o Breno Lopes pra acompanhar junto com os colegas. Mas o Palmeiras joga então domingo contra o vencedor de Tigres do México ou o Ulsan da Coreia do Sul. E eu sigo aqui no meu confinamento, tô olhando tanto pra essa parede aqui que esses bichos já tão se mexendo, viu, André? Meu Deus. Aguenta firme aí, Renatão, que tem que ficar um período de sete dias sem pisar pra fora do quarto. Essa é a regra por lá. Caioba, agora a gente vai fazer conexão com um cara que saiu do atacante que não fazia gols pra artilheiro do time na conquista da América. A gente dá boa tarde pro Rony. Ah, moleque, que assistência que foi aquela, Rony. Ô, o Breno falou que você tentou cruzar pro Luiz Adriano. Foi pra ele, se acertou, você errou. Acabei de falar com ele, agora... Acabei de falar com ele aqui, falei, ó, a bola era pra você. Até pulei junto com você pra te ajudar a fazer o gol, meu. Muito bom. Caio, faz uma pergunta pro Rony, o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, tá indo pro Mundial. Eu sempre falo que a vida, o futebol é legal porque ele te dá a oportunidade muito rapidamente de dar a volta por cima. E foi exatamente a tua história dentro do Palmeiras, né, Rony? A que você atribui essa mudança de comportamento de um jogador que é normal sentir um pouquinho a adaptação no começo e depois se transformar num dos principais jogadores dessa conquista? Boa tarde, Caio. Uma satisfação estar falando com você aqui. A gente sabe que quando se trata de um grande clube, tem aquele começo de adaptação, né? Mas basta você ver como é que você vai se adaptar. Infelizmente, eu não tive um começo muito bom no Palmeiras. É lógico que a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho. Mas como se trata de jogos, né, de futebol, sempre você tem a oportunidade de mostrar o seu valor, né? Então, eu sempre mantive a cabeça boa, mantive a cabeça no lugar, sabendo que no momento certo, na hora certa, as coisas iriam acontecer. E hoje não tá sendo diferente, né? Eu tô muito feliz por tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque se não fosse ele, eu não seria nada. Então, eu tô muito feliz de ter dado a volta por cima. E a minha vida, né, sempre foi em busca de superações, né? Então, eu acredito que isso não foi diferente. Então, eu tô muito feliz por tudo que tá acontecendo na minha vida. Ô, Rony, voltando lá na sua chegada pro Palmeiras, ficou uma história que você veio pro Corinthians ou pro Palmeiras. E aí, no final das contas, você decidiu pelo Palmeiras, porque você é um torcedor do Palmeiras. Você era palmeirense de pequenininho mesmo. Qual é a sensação de ganhar Libertadores com a camisa do seu clube do coração, hein? Com certeza, no começo teve algumas especulações, teve algumas propostas. Mas é lógico, como se trata do seu futuro, quando se trata de algo pra sua vida, né? Você tem que ver o que é bom pra você no tudo, né? Os familiares são todos palmeirenses. Acho que tô comemorando até hoje, assim como eu, tô comemorando até agora. Então, tô muito feliz por tudo que aconteceu. E o mais importante, tá representando os meus familiares que são palmeirenses. Isso pra mim não tem preço. E também, né, tá representando o meu Pará. Tem muitos palmeirenses ali também. Então, isso pra mim é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Não tem preço. Campeão da Copa do Brasil com o Atlético, protagonista. Campeão da Libertadores com o Palmeiras como protagonista. Se vira, Rony. Torcida agora que é o Mundial, meu. Fica aí sentado, Rony. Não sai daí, porque se você não chorar com os 12 minutos que tem de Palmeiras campeão na sequência, eu não me chamo Felipe Andreoli. Fica aí. Parabéns pelo título. Curte. E vocês podem curtir até domingo, porque depois tem Mundial. Mas desculpa quebrar o clima aqui, Rony, Caio. Cara, olha só. Tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet. Eu faço vendas todos os dias, quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu fui do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas. Mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.